E aí tio, bendito é o fruto do nosso rap Rap, seja boombap ou seja trap Rap, hip hop rua não tem sep Rap, sou lindo ou uma 3L tio, mineiro bom de rap É o rap, sou lindo ou uma 3L tio, mineiro bom de rap É o rap, sou lindo ou uma 3L tio, mineiro bom de rap Prossigo compondo, me recompondo e propondo Boa ideia pra plateia, para qual não me escondo Não sou estronda, mas estrondo, meu bonde não se esconde Ingrato, gossip no prato, obrigado, não tem por onde vou aonde O rap leva, vou das trevas à luz Levada à luz e da libertária, livres levamos luz Vou de fone, de ouvido, curtindo Lourdes na luz Tô indo, o trem tá partindo, lindo pra estação da luz Quem vem das Minas Gerais, não vem pra morrer no braz Só vem atrás da fábula mágica da paz Capaz que esse mineiro vai ganhar muito dinheiro Rimando pro mundo inteiro, ideias e ideais Suai, a rima mineira não cai Poesia ligeira, hi-kai Além da fronteira, nós vai Vorta dando trabalho, sem rédea, sem pagar comédia Sem fazer média pra mídia, sem tédio Meu rap é remédio papai Bendito é o fruto do nosso rap Rap, seja boom bap ou seja trap Rap, hip hop rua não tem sep Rap, sou lindo ou uma 3L tio, mineiro bom de rap É o rap, sou lindo ou uma 3L tio, mineiro bom de rap É o rap, sou lindo ou uma 3L tio, mineiro bom de rap Cara 3L não para, dispara alarme Fazendo a diferença entre o punk e o charme Rap santo daime, tem rimas alucinógenas Tem arte até nas partes íntimas e erógenas É incrível, rima nesse nível Rap cobra as falhas, então seja infalível Aquela conversinha no ouvido não adianta Não pode ficar tímido e parado igual uma planta Se garanta, levanta e anda com a planta dos pés Pois não é como tu andas que define quem tu és Malandroando com o senhor que andou com o Moisés Que abriu o mar vermelho e atravessou com os próprios pés Na fé contra a maré enquanto avança a enchente Um salve vizinhança cearense Oxente Um salve G-O-G-B-M-C-T-S-G É o mineirinho bom de rap de Uberaba MG Bendito é o fruto do nosso rap Rap Seja boom bap ou seja trap Rap Hip hop rua não tem sep Rap Solidoma 3L tio, mineiro bom de rap É o rap Solidoma 3L tio, mineiro bom de rap É o rap Solidoma 3L tio, mineiro bom de rap É o rap Minha 1, mineiro bom de rap Seja baixa Que tira Seja baixa Seja baixa É o rap ? Seja baixa